A maioria dos jogadores que estavam compondo o elenco do Rio Branco Futebol Clube já estão a caminho de casa. Os atletas de fora do estado já reincindiram seus contratos e estão liberados para conversar com outras equipes do futebol local e nacional. Com a eleição do clube no próximo dia 11 e mudança de diretoria, o futuro do futebol estrelado ainda é incerto. O atual presidente Natal Xavier realizou uma confraternização de despedida do grupo, que durante seis anos foi a base do time estrelado nas competições locais e nacionais. Xavier adiantou também que vai se afastar do futebol após cumprir o seu segundo mandato no Rio Branco Futebol Clube. Em cinco já foram embora e os que estão ainda por aqui hoje eles despediram para a gente, eles queriam fazer uma despedida. O Rio Branco está fazendo uma despedida aqui no parque com um churrasco para eles, um som ao vivo com o Elvis e bater um papo com eles, que não deu tempo a gente conversar extra de futebol. E hoje é o dia para a gente conversar, para deixar os caminhos abertos, apesar de não estar aqui, mas todos eles falam que gostaram do Rio Branco. Agora, presidente, esses são jogadores que realmente caminharam juntamente com essa diretoria que está deixando o Rio Branco crescendo. É incrível, né? O Ananias era um que dizia assim, não, quando você parar eu paro, né? Mas eu acho que o Ananias ainda não vai parar não. Mas eu acho que foi, teve a maioria, né? Seis anos comigo, né? E eu tenho convicção que, independente do que aconteceu, mas eu já sei que vários deles já tem proposta para jogar fora daqui. E com certeza eu acho que está bom de todos procurar outros campos para prosseguir as suas carreiras, né? E a gente deixa o Rio Branco, não na Série B, como eu prometi, mas deixei ele a ser, porque na época em que eu entrei não tinha a ser, né? O Rio Branco buscou dentro de campo, é bom que se diga. Então, eu acho que não foi o que eu queria, mas também eu não me arrependo, digamos. Eu acho que uma Série C hoje, quando eu vejo um Santa Cruz passar três anos para chegar, e muitos clubes grandes hoje no Brasil, né? Brigando para chegar na Série C, nós já estamos, né? Então, torcei aí para a próxima diretoria, por chegar na Série B, que eu não cheguei.